Agora sim, com a última partida de hoje a ser realizada agora Aqui na verdade no ex-TV, tá? No ex-TV, porque tem mais uma na Copa Escolares Mas a última no ex-TV da programação de hoje, Cefete em São José Rola, rola, começa mais um duelo pra você Às 4 da tarde, exatos 4 da tarde, horário de Brasília Vamos pegar a identificação A identificação do Cefete Cefete em São José Vamos pegar a identificação, esse é o Júnior O Júnior do Pão Novo Na batida O Cefete O Júnior Mil caras na cobrança Mas vai ter que parar o jogo que parece que bateu no rosto Vamos lá A escalação do Cefete Vem com o Douglas, 99, o goleiro Cleiton, 22 Júnior, 5 Gustavo, 12 Número, 15 Wilson, José ou é falta? Wilson, José Ricardo, Google, 12 Wilson, 1 Fred, meia dúzia Domingo, Carlos, 16 E GC, número 4 Foi do lado de lá a falta O Wilson, que é o capitão É o camisa 1 e tá na linha, tá? Que é o de linha Jogador de linha Olha a batida Gol De Gustavo Para o Cefete Já abre o marcador aqui em Olinda 1 a 0 no placar Batiu a defesa Colou A deita viva Ajeita Amilcar No contra-atrac Lança a refraia Falta na cara É autorizado Wilson Jogada Jogada Saiada Maravilha O Carnaval É, dá pro domínio O Carnaval Deu Remessa rápido Valendo Jogamento De Gustavo Chegou no combate Cleiton Bossa E o lateral Cefete Agora a pouco Tivemos um grande jogo A vitória No nosso senhor Do Carmo Nos pênaltis Com 1 a 0 Após o empate Por 1 a 1 No tempo normal E segue valendo tudo Dois traçoeiras Rui Gustavo chegou Com tudo O Fera Ele tentou A jogada Individual O Gustavo Chegou e chegou Com tudo Está valendo No lançamento Fred Pediu a falta O Rosalino Henrique Diz que não Fui trazem ali Alexandre Souza O grande Alexandre Souza E Rosalino Henrique Sempre no comando da mesa O anotador e cronometrista José Ailton Bom saiu O Ovo desvio No Fred Esse é o Junior O lançamento É para o Clayton Que avançou Falta marcada Falta marcada Não vai ter cartão Mas a falta foi do Wilson Isso Dá uma traca 1 a 0 7 O Brasil Gol Um golaço Júnior Camisa 5 Para o Cefete E que golaço Ele cobrou Tirou da barreira E tirou do goleiro Mandou lá dentro 2 a 0 Para o Cefete Luiz Gustavo E agora Júnior Júnior no lançamento Saiu 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 Bolou Bateu Para fora Está valendo Só o que de bola Gabriel Júnior Gabriel Veloso É Júnior isso Perdão Gustavo Jogando com Nando Júnior Nando já avançou Lúvio Gustavo Picou Lúcio na avançou Júnior Júnior na produção Já não ficou Escurrado Nada Lúvio Voltou na frente Dá a bola E vai ter um cartãozinho Amarelo É para o Júnior E para ele Não se voltou nada Voltou na frente O Bessé Claro Está ganhando 2 a 0 Vamos embora Gessé Está aí a mil Ele disse que está aí Está aí ele A mil Agora ele Não comeu com a fogueira E agora foi muito bom Ele não foi nada Vai ter cartão Para o Clayton É até o técnico Não gostou muito Da que foi dele Mas o jogo fica muito pegado Fica muito pegado A bola é para o Clayton Chegando no chute Que eu faço Ficou muito o número 12 É porque Eu acho que é o Leandro mesmo Não sei Vou até pegar a descrição Tem dois jogadores Do Cefete Do São José Que não estão na minha relação Tem dois aqui Eu peguei nove Da relação Tem mais dois Que ainda não peguei Vou pegar No segundo tempo Vai ter mais um jogador também Do Cefete chegando Colou a bola Bateu para fora Cobrança valendo Batida ali em de fundo Já levou Boa para a área Bate e rebate Contra-ataque Junos Segundo passo de série E acertou A bola E botou o adversário também Levou o melhor Nessa hora Ai Isso O Fred Meu cara Já chegou Já lançou Fred Para cima do Gustavo Junior chegou E a cobertura Levou a bola Para a frente Gustavo Tem o Clayton Era na esquerda Era na direita Nossa Era na direita Porque o Clayton estava na direita Bom, foi na esquerda Com o Gustavo Agora a bola Sai Amilcar Aí ele Amilcar Bateu Defendeu Douglas Boa defesa do Douglas Vamos para a cobrança Autorizado Aí Amilcar Para Ele é com a cura Fio Para fechar o passe E vai começar Está valendo Amilcar Ed No toque Amilcar De canhota Por sobre O gol Do Douglas Pegou mal Na bola Agora O jogo segue Agitado O jogo segue Disputado No placar De 2 a 0 Para o Sefete Vitória parcial E Empate É pênalti Empate É pênalti O Dijui de cabeça No toque Viu Parou Jogou para trás Gustavo Bate Depende Ricardo Contra-ataque É boa Para mim O cara Foi muito longa Levou O toque Quem recebe É o número 21 O 21 O 21 Que também não dá Na relação Aqui Eu acho Que teve Os 14 Já O do Sefete Vou até pegar Logo depois Lançamento A bola Saiu pela linha De lado Mandou avançar De lado Lançamento Tempo técnico Sefete 2021 O ano O ano Da vitória Estev Feliz Ano Novo Se vem na tela A conversa Dos Sefete Está Rai O É O bato Papo Vesso O Alunis E vai recomeçar agora 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 Leandro E vai recomeçar agora 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 Wilson E vai recomeçar agora 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 Vamos chegando E vai recomeçar agora E vai recomeçar agora E vai recomeçar agora